Quando eu venho à memória aos 11 anos de idade, quando eu era bem nova, né, morava com a minha mãe, só minha mãe, meu pai e ela já não eram mais juntos, né, e eu cresci numa família totalmente desestruturada, não só um evangélico, não era uma família, né, que conhecia Jesus, nem eu conhecia, né, eles eram católicos, mexiam sempre com coisas ocultas naquela época e até hoje mexem, e eu sempre, o Senhor, eu sinto que o Senhor sempre me privou daquilo, porque eu via, né, minha mãe, hoje eu entendo que a minha mãe era endemoniava naquela época, eu não sabia. Eu, mas meu irmão mais novo, nós tínhamos muito medo dela, ela chegava em casa, muitas vezes, bêbada, né, bebia muito, quebrava tudo, eu lembro que eu, mas ele guardava tudo que tinha de vidro, tudo, tudo, faca, porque nós tínhamos medo, né, de acontecer alguma coisa com nós, já vi minha mãe várias vezes rodar no quintal, no cascalho, rasgar a roupa, e eu nem fazia ideia do que era aquilo, hoje eu sei. Ela mexia, era, ela mexia muito com, nem isso eu sabia que ela mexia, ela sempre mexeu com essas coisas, não só ela, como algumas tias, primas, minhas que até hoje, elas mexem. Com 11 anos de idade também eu conheci o pai do meu filho mais velho, os dois primeiros, que aconteceu muita coisa nesse tempo. Conheci ele, a mãe dele tocava um bar de mulheres, e era, acho que a minha casa, acho que três casas e era o bar dela, na mesma rua. Nunca esqueci quando eu vi ele a primeira vez, eu não sei o que foi aquilo que eu senti, mas aquilo me atraiu, sabe, foi muito forte o que eu senti quando eu vi ele passando na rua. E aí, ele passou, eu senti algo, né, ele percebeu, aí depois daquele tempo ali começou, eu me aproximar dele, ele se aproximar de mim, eu passei a gostar muito dele mesmo, de verdade, e ali começou tudo. Minha mãe não aceitou nós dois juntos, ela falou pra mim que ele não prestava, né, na época, mas eu não sabia o que era isso, o que era esse não prestar. Você era muito novinha? Eu tinha 11 anos, 11 anos, quando eu conheci ele. Criança, criança. Eu tinha 11 anos quando eu conheci ele. Aí, ele foi na casa da minha mãe, e fora disso, várias vezes ela me pegou junto com ele, ela me batia, mas não adiantou. Aí, ele um dia foi lá pedir minha mão pra namorar, ela não aceitou, ela só falou pra mim que ele não prestava. Eu não sabia o que era esse não prestar, mas eu conheci depois esse não prestar. Eu comecei, né, a ir na casa dele, eles mudaram de perto da nossa casa, e eu sempre indo atrás, fugia da escola, pulava muro pra ir atrás dele, e dormia algumas vezes na casa dele, fugia. E minha mãe, até uma vez, minha mãe pôs um primo meu pra ir atrás, pra me procurar. Eu tava na casa dele, eles viram lá, nós dois juntos, pensou que eu não era moça, mas só que eu era. E eu ainda aguentei até quase 14 anos. E quando eu fiz 13 anos, foi 13 anos, eu lembro que a minha mãe colocou minhas roupas dentro do saco. Naquela época era saco de sal pra gado, sabe? Que você põe sal pra gado. Ela deixou um saco daquele com minhas roupas e jogou no meio da rua. Me mandou embora de casa, por causa dele. E eu fui pra casa dele, né, eu não tinha pra onde ir. Aí eu peguei e fui pra casa dele. Mas antes disso, você já sofreu abuso em casa? Sim. Tanto de padrasto, né? Já teve um padrasto meu, só que ele não conseguiu, graças a Deus eu acordei. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso foi antes, esse padrasto inclusive foi antes de eu morar lá do lado dele. Quando eu mudei pra essa casa, lá, que eu conheci o pai dos meus meninos mais velhos, ele, aí já tinha uma pessoa lá que era meu irmão. Que ele tentou várias vezes, várias vezes. Mexer comigo, mas sempre eu acordei, sempre eu acordei. Sempre peguei ele me curiando. Os próprios amigos dele. Me falou depois, já adulta, né? Sim, sim. Que ele via, ainda chamava eles pra ver. Só que nenhum fez, nunca olhou. Inclusive, eu namorei com um dos amigos dele, ele tomou raiva deles na época. Não conversou com eles, com ele. Mas também foi coisa passageira, né? Sim. Aí, eu só sei que isso parou mesmo quando eu engravidei. Depois que eu, que eu não era mais moça, quer dizer, desculpa. Sim, pode falar. Que eu não era mais moça. Que acabou. Mais virgem. Aham. Isso. Porque teve vezes de eu voltar pra casa da minha mãe, né? Depois que eu saí. Aí, eu fui morar na casa dele. Você saiu com quantos anos? Treze. Com treze anos. Foi quando ela me mandou embora, né? A primeira vez. Porque, nossa. Aí, eu fui. Eu não tinha pra onde ir. Aí, eu fui, fiquei lá. Ele bebia, ele usava droga. Ele roubava. Se prostituía também, né? Ele, eu lembro do primeiro sinal que ele me deu. Mas, eu não, hoje, eu entendo tudinho. Quando eu era mais, na época, eu era moça ainda. Eu fui na casa dele, ele, e foi a primeira vez que ele me deu a primeira etapa. Eu não, nem, sabe? Sabe quando você não acredita que você levou aquele tapa ali, que você tá assim? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Mas, mesmo assim, você quer permanecer ali. Com ele, ali, né? Nossa, aquele foi um sinal pra mim. Na época, eu não sabia que era um sinal. Que era Deus me dando aquele sinal ali. Hoje, eu entendo que era Deus. Aí, tá bom. Nós lá em São Miguel, né? São Miguel do Araguaia, na época, quando eu morava. E, como ele era muito, dava muito trabalho na cidade. Muita gente queria matar ele. As polícias, todo mundo. Até que, aconteceu um tiroteio uma vez, numa praça lá. E... E as polícias acertaram, acho que foi dois tiros nele. Foi. Aí, nós mudamos pra Novo Criçaz. Mundo Novo. Depois, mudamos pra Novo Criçaz. Não deu certo em Mundo Novo. Aí, lá, a mãe dele pôs um bar de novo. Em frente à rodoviária de mulher. E, lá, eu fiquei. No meio de todo mundo. Mulher, homem. Todo mundo. Aí, lá, ele me forçava a beber. Me forçava a usar droga. Me batia. Falava que eu traía ele. Sendo que eu não traí. Ele... Não gostava de trabalhar. Era sustentado pela mãe dele. Meu Deus. Não só ele, como eu também, né? Sim. E... Eu engravidei do meu filho mais velho. Do Richard. Mas antes do Richard, antes de nós ir pra Mundo Novo, eu engravidei do primeiro. Eu perdi. Do primeiro filho. É. Com ele, né? É, eu nem sabia que tava grávida. Nem fazia ideia. Eu caí de bicicleta. Bati as costas e... Foi uma semana. Eu caí num sábado, no outro sábado eu perdi. Nem sei. Mesmo eu perdendo esse, teve gente que falou pra ele que o filho não era dele. Eu falei, não. É de quem tá falando. Aí... Eu tão... Gente, eu era tão inexperiente quando eu vejo e lembro, sabe? Que eu tava grávida. Eu passava mal, não sabia nem o que que tava acontecendo. Nesse tempo, eu fui descobrir que tava grávida, acho que quatro meses. Nessa época, nós tínhamos ido em Crixá Velho. Ele andou meio fugindo, né? Sim. Nós foi pra lá. Andamos muito na estrada a pé, ninguém dava carona. Eu passei muito mal. Até que chegou lá. E de lá nós fomos pra uma fazenda perto de Crixá Velho. Aí eu perdi na fazenda, neném. No dia eu... Assim, sabe? O seu corpo vai reagir, né? E até eu assustei, né? Que aquilo com... Os seios enchem, né? Por causa do leite. Eu lembro que eu chorei muito. Naquela época. Aí tá bom. E ele... Nós mudamos pra Nova Crixá. Aí lá em Nova Crixá... Ali eu comecei a conhecer a droga. Né? Cigarro, bebida. O cigarro foi o primeiro lá em Mundo Novo. Quando ele usava drogas, antes de vocês mudarem, você não usava? Só ele que usava? Não. Não, eu não usava, não. Ele falava pra mim que eu tinha que ser uma mulher vida louca igual a ele. É. Pra que ele não precisasse sair pra rua pra usar com os amigos. Eu usasse coelho. Eu lembro até hoje. Eu lembro de eu dormir. De ele me dar bebida, sabe? Era pinga mesmo. Pra mim dormir, pra ele me trair. Nossa. É. Vou até citar aqui. Uma mulher que vinha de Porongatu. Pra lá, pra cidade de Nova Crixá. Essa mulher sempre ia. Eu era tão... Eu lembro que naquela época eu não era burra. Eu era inocente. Muito inocente. Ela ia pra lá. Ela não ficava com homem nenhum. Porque ela era um lugar de mulher. Fazer, né? Ganhar o dinheiro delas. E ela não. Eu nunca passou pela minha cabeça. Nunca. E aí ela ia. Eu lembro que um certo dia nós morávamos numa casinha de tábua. Eu e ele não tinha nada no chão. Nada na casa. Nada, nada, nada mesmo. Nada de comer, nada. Aí ele... Um dia ele saiu. Falou, vou lá na minha mãe. Ele pegou e foi. Lá ele... Ficou... A noite inteira. Uma coisa que eu sempre fui... Foi, assim... Observadora. Eu lembro, eu observei a roupa dele. Tudo em quando ele saiu, né? Quando ele voltou. Eu percebi que tinha algo errado. A roupa suja de barro. Aí... Mesmo assim, eu fiquei assim. Aí no outro dia, nós fomos almoçar na casa da mãe dele. Lá no bar. Quando chegou lá, uma pessoa... Falou pra mim assim... Fulana. A ciclana foi embora. Você ficou sabendo? Falei, fiquei. Mas nem moral, não. Você sabe por que ela foi embora? Falei, não. Não, sei. A mãe dele falou pra mim que foi por isso e aquilo. Que tinha pegado ele com um mala. Na época ela falou, um mala. Eu nem pra raciocinar. Eu deixei pra lá. Aí que os pensamentos começaram, sabe? Vim. Eu comecei a pensar, pensar. Falei, gente, que estranho. Ela sempre me fala, né? Alguma coisinha aqui. Por que ela não falou que é um homem? Aí que veio cair na minha mente. Era ele. Ele tava com ela. A mãe dele pegou ele de trás na casa. No bar. Aí ela foi embora por causa dele. Foi porque ela pensou que eu ia fazer alguma coisa. Ah, ela ficou com medo. Mas eu nem... Ela pegou e foi embora. A mãe dela pegou e foi embora com medo. Mas aí deixei pra lá. Aí foi descobrir que era ela. Que era ele. Tá bom. Foi passando o tempo. E essa mulher sumiu. De repente ela aparece. E era só ela vir. Ele me dava bebida pra me dormir. Ele não dormia. Droga, tudo. Pra mim, né? Ficar doopada e dormir. Aí um dia ele... Ela voltou. Quando ela voltou, ela já tava meio assim, né? Ligada. Mas mesmo assim. Não adiantou. Eu dormi muito cedo nesse dia. Eu lembro que... Eu acordei no outro dia, seis horas da manhã. Quando eu olhei pro lado, só tava meu menino mais velho. Quando eu olhei... Cadê ele? E eu saí olhando pela casa doidinho. Cacei, cacei, não achei. E aí... Eu grávida do meu outro menino. Eu tava de quatro meses. Você teve dois com ele? Tive dois. Eu tava grávida. Dele. Aí a hora que eu saí pra fora, assim que o bar era na frente da casa, eu falei, vou ver lá dentro do bar. Eu não achei os dois. Falei, eu acho que esse tá lá dentro. Aí eu peguei e fui olhar. E tava trancado pro lado de fora o que já... Não tava. Eu fiquei assim. Aí eu ouvi um barulho. Aí do outro lado era outro bar. Quando eu olhei em cima do muro, tava lá o peloto. Nossa, misericórdia. Meu Deus. Eu fiquei assim. Ai, o menino até sentiu, sabe? Na barriga. Minha barriga ficou durinha, durinha. Eu só queria matar os dois. O único pensamento que veio na minha mente. Tô lá dentro, busquei uma faca. Mas as pernas não conseguiam voltar lá. Eu tinha que ir lá onde eu estava. Olha, assim, no chão, assim. Só o carro de vidro. E eles deitados lá, sabe? Aí eu peguei e fui lá. Ele... Ela correu, né? Que ela ficou com medo. E ele me enforcou. Eu arrumei meus tempos pra ir embora. Ele falou, você não vai embora não. Eu falei, vou aqui, eu não fico mais não. Eu vou... Eu vou...